Oi pessoal, então no jogo de hoje eu realizei o resgate do sócio para poder ir no camarote do sócio para assistir cruzeiro no brisantino a gente ganhou um par de ingressos então estou levando o Kevin para ir comigo e é por isso que eu tô entrando para um lugar diferente hoje tá bom o 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